Olha o que eu ganhei do chefe aqui, entendeu? Não, a Jessy... A Jessy, ela tá brava comigo, então ela não vai comer. Não, mas não vai comer com os olhos primeiro. Cada um vai dar um cheiro. Cada um vai dar um cheiro. Olha o que eu ganhei do chefe aqui, entendeu? Deixa eu dar um cheiro. Eu comi o ovo de Páscoa dele ontem, coitado. Ela comia meu ovo todo ontem. Gabriel. Ela é pequenininha assim, ó. Bolinha. Morse, eu já tô aqui abrindo seu ovo pra mim comer. Não, amor. Nossa, amor. Tem até uma colher, amor. Cada um dá um cheiro. Jessy, você vai com o carro, você não tava falando comigo. Que delícia. Ó a cara dela pra mim, ó. Se você me der um beijo... Um beijo... Não, não vai ser dela, não. Você vai te dar um beijo hoje. Vai embora, já é meu. Eu deixo ela comer também. Não, eu e ela comer. Olha que pesado, ó. Pode jogar na face. Vai, mano. Tem que me dar um beijo, senão não vai comer. Você me ama? Tem que me dar um beijo também, senão não vai comer. Beleza. Beleza. Você me ama? Não sei. Não, não. Ela ama Ludmilla. Eu, ela... Ah, tá de boa. Relata, amiga. Tá de trigo. A gente vai comer o meu ovo também, né? Não, Felipe. Oxe, a gente tá lá. O Felipe, não vai ter mais. É o ovo de pasta? Nossa, mano. Nossa, velho. Eu quero ovo de pasta. Nossa, amor. Me dá meu ovo de colher. Amor? Onde que eu faço ovo de colher aqui? Eu vou mandar com o gordinho caseiro. Ah, o caseiro. Não prática da mansão, não. E o gordinho da XJ? Você viu? Ô, quem que você tirou? O DJ, sei lá o quê. Ele é dele, mas ele é dele. Vira esse cara que eu não conheço, Lai. Ele tá aqui? Não, não. Quem que você tirou, amor? Eu tiro a camomila ali. Camomila? É, calma, que não fala. Ela nem tá mais aqui. O que você... O Gordão chegou pra comer o Gordão. É o Gordão. Ô, ó. Me dá um presente, Péu. E aí, Gordão? Hã? Acho que ele postou, tipo... Ele mandou no grupo como se não tivesse idônia. Ela se foi, não. Mas ele pegou você no amigo, você traz um amigo de chocolate. Então vamos procurar? Sim. Ele pegou você. Não, sabe que ele? Pelo arroz. E sabe quem o Gordão pegou? Oi, mas não tem dono. O dono é ele. O dono é ele, né? Eu vou logo... Quem me tirou, falou que eu não disse. O dono me que encontrou. Já tem que eu não comprei também. A culpa foi dele, que eu bati que tá ruim. O que? O que é isso, velho? Qual que é a sensação de me dar o ovo? É que eu perderia pesado, eu perderia. Vai me comer. Ai. Gente, no Amigo Secreto eu tirei logo quem no Amigo Secreto? O boi. Aí, o que que eu vou dar pra ele? O buraco preto. Dois ovos, não é nenhum. Ovos. Vai me dar o buraco preto. Ó. Aí, ele tá sabendo já, né? Que alguém já jogou o azar na casa. Que eu tirei ele. É. Aí, o que que ele veio fazer aqui em casa? Pegar seus ovos. Veio levar os ovos. E eu já tô com a boca inchada. E o crente falou que era ele que tinha inchado minha boca ontem à noite. Mas eu não lembro. Eu sou muito cabeçudo. Às vezes eu posso inserir por ele. Às vezes eu passo no Felipe ainda. Nossa, mano. Eu vou mandar o Gui com ovo. Deixa eu ver. Eu peguei da internet. Deixa eu mandar um pra Jesse. Nossa, mano. Logo vão dormir. Ai, meu Deus. Apareceu um negócio do risco ali em cima. Calma, amiga. Eu vou botar lá. Nossa, gente. Olha a falsidade das meninas aqui, ó. Mandando foto falsa. Deixa eu ver o que passa, amor. O que é esse? Isso daí é gostoso, hein, mano? Amor, você não vai me dar um ovo, mano? Já vai me dar. Osório, conta pra mim também. Osório, é que eu coloquei no R. Eu coloquei no R, que rapidão. Não, ontem eu cheguei. O Gordão tinha baixido o carro já, né, Gordão? Você acha bonito bater o carro dos outros? E você capotou. É, mas era seu, né? É, mas o meu eu queria, o meu eu fiz o que eu quis. O meu eu fiz o que eu fiz, acho que era capotar o carro à toa. E você, Gordão? Não sei porque você quis, Gordão. Vou te dar umas aulas. Olha, olha, achou o ouro aqui, ó. Eita, achou o ouro. Estragado. Está estragado? Já está um já há quanto tempo aí dentro. Nossa, Fê, olha o cheiro. Será que estragou? Eu acho que sim. Não, estragado não estragou. Por causa do líquido, né, Bairão? Não, mas se deixar ela gelada, depois esquentar, ela estraga. Ah. É uma pena, é uma tristeza, mas não vai jogar até o cooler fora. Gordão, é uma pena. É o cooler que eu vou jogar fora. O que que falaram no grupo? O Velp. É o amante deles. Pode deixar em cima da minha cama, beleza? Obrigada por me tirar. Aí, o KKKK, pode deixar, o seu eu já comi. Estava uma delícia. O Val. O que eu tô a única? O Val mudou. Quem será que eu tirei? Ai, eu tô com mal. Que mal? Ô, Cleito. Deixa eu passar pro que a gente vai passar pro que... Ô, Cleito. Você estourou, o Val pegou você, Cleito. Tira aqui, tira aqui. Ai, caralho. Ô, Cleito. Cadê o Cleito, mano? Cadê o Cleito? Cadê o que eu tô lá pra sua vida? Ô, Cleito. Ai, eu quero comer. Ô, Cleito, você estourou. Olha quem o Val pegou. Foi logo você. Olha quem o Val pegou aqui. Pegou o Cleito, tirou o Cleito. Olha o chocolate. Olha o chocolate que o Cleito vai ganhar hoje. Você estourou, mano. É assim, hein? Que emoção, hein, Cleito? Dois ainda. De quem que é esse telefone aqui? Meu. O Cleito não perde um, né? Não, tá no grupo da mansão. Tá no grupo da mansão. Eu coloco no dele, ele tira e coloca no meu, mano. Porque é pilantra. Tá no grupo da mansão, mano. Se for assim, você é de puta. Quem tirou você? Quem tirou você? Se minha mulher. Ah, tá. Tá. Se minha mulher anda com foto de pito no meu celular, no celular dela, você... Aí ela vai ficar sem celular. Não é pito, não. É um celular de chocolate. Toda vez, né, Cleito? Porque ele tá muito pertinho, mano. Toda vez a Giovana dá uma dessa. Toda. E quando não é o preto, não é o mano. Não, irmão. Amor, eu sei que você não liga pra esses seus amigos bocó. Você brilha. Vai chegando. Eu sou que você não liga. O Cleito é muito livre, mano. Ele tira do meu, eu coloco no dele, ele tira do dele e coloca no meu. É, é. É assim agora que eu... É, gente, que eu logo tira e depois eu tiro e coloco no do Vini. No do Vini eu coloco direto, assim. O senhor me dá o dinheiro até no fundo fiscal. A notinha lá, troca o Zé. É broderado isso aí, é normal. É uma parceria. É uma parceria. É o seguinte, eu vou fazer aqui. Você está na relação? Pique a sua conta de alguém. Você está me truando? Não. Ah! Para trás, você tem que ser para onde? E aí, eu vou fazer um churrasco aí para nós de presente? Não, eu vou fazer um churrasco para você, mano. Ah, mano. De Páscoa aí. Era isso que eu queria, né, irmão. Aê, derrubei logo o isqueiro e o isqueiro sumiu, mano. Sumiu mesmo, parceiro. Caralho, cadê o isqueiro? O que é que eu estou namorando? O que é que eu estou namorando de novo? Não sei, não. Está namorando? Você já é assustado. Mano, eu quero saber que ele está dançando no meu celular. O direto está entrando no meu celular. Está cheirando, hein? Oi, Jesse. Cadê? O que é que eu estou namorando? Mano, eu não sei, parceiro. Ele está ficando sério, eu acho. Manda um papo lá, vai lá. Ô, Karen, você está grávida do Christian? Ai, eu estou... Ai, eu estou namorando. Ah, eu já sabia. Eu achei o postante que eu vou lá no meu canal, não está acompanhando, não. Ela está grávida mesmo. Ela está achando que é gêmeo. O que é que está grávida? É, ela está grávida do Christian. Que medo de saúde. Vai vir coisa de vídeo. É, amor. E aí? Vai me dar o quê? Te passa. Vamos falar de coisa grande agora. Oxe. Quando me der nada, eu vou te dar nada. Como assim? Se você não me der um ovo também, eu vou te dar um ovo. Eu te dei ovo ontem, ó. Não me deu. Eu quero um de colher. Onde que eu vou achar um de colher aqui agora, amor? Não sei. Procura? Procura, se vira. Eita. É. Ela é como se fosse uma irmã. Nossa, velho. Já veio a Chess, já veio a Larissa, já veio namorada, já veio... Meu pai, assim, ó. Comprou um pra vir. E ela divide com todo mundo. Não. Ela disse que não deu sozinha. Ela é boazinha, mas... Eu posso dividir um pouco, né? Ah, como eu tô cheio, né? É, tá cheio do... Como eu tô cheio do pataco. Do valor. É. Aí você compra um e eu vende com um GES. Ah, beleza. Tá bom? Quanto custa esse negócio aí? 50... Acho que é uns 50 reais cada um. É? É? Ó, eu paguei naquele lá que eu te mostrei, 35. Oi, vai barato. Em São Paulo. Que eu dei pra minha mãe. E aqui que não tem nem... Aqui que não tem nem chocolate, aqui. Aqui é raro. Não, mas a gente for no mercado, no atacadão, a gente consegue. Não, mas o mercado tá caro. Tá 75 reais. Aí, 75 cada um abriu. É? Só... Eu não falo, né? É, eu... Eu dou uma colega vinha. Mas ela não for, você faz o tempo que tem. Tem? Ela não falou de hoje. Quanto você pagou, menina? Hã? Quanto você pagou? Fala pra ele que ele vai ter que me dar um. Tá ligado? O meu... Pra você, mulher? Tá? Ô! Gente, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like. Quer me dar meu ovo de paz? Eu também, meu amor. Tem que ter um pra mim e um pra ela. Tá bom. Promete que manda. Promete que não, gente. O próximo vídeo vai ser ele. Dê nos olhos. A mulher dele, né? Aí eu falei, eu vou dar um pra você. Vai ser, Gabriel? Não, deixa eu aqui. Quero só ver. Vamos ver. Galera, a gente vai retornar o próximo vídeo com o nosso nome de Páscoa. Se não tiver, vocês falam é de seguir ele. Denuncie o canal dele. Volta, volta, pior. Você tá de volta, pior. Todo mundo e eu, não? É isso. Vamos perder. Três anos de paz. Três anos? É dois, é dois. Ah, não, mano. Eu não gosto de pedir com o Larissa. Parece que ela sempre quer ficar com mais. Dois. Esse vídeo com você. Calma, gente, calma. Eu tô no vídeo. Ô, Miriam, você me entrega de chocolate que eu resolvi esse. Não, é porque o Gabriel vai dar um pra mim e um pra ela. Não sei, você merece nada. Você cala a doce, eu tô no cabelo com você. É isso aí, vai. Alô, tá parou. Vamos, galera. Esse foi o vídeo do canal. Se você gostou, deixar muito like aí no vídeo que vai ter. A próxima... O próximo vídeo é o nosso chocolate que a gente comendo. É, é nóis. Filmente, parceria. Beijo. Acabou, filmente.